MÚSICA Olha ali, lindo o lance, golaço O golaço Gol Do Goianésia E golaço Não serra do lado, não passa do golaço O tabarato não subiu É, é! E aí Se torneiam assim, Kite vai com a Dürich E e sempre é Marcelano Todos vimos a grande diferença A raiz de que começou a segunda volta Messi no pegou a canara-deche A de Cana-deche e Suárez Desataca na parte do centro Vai mais o março. Messi mete a perna rico. Se vai também de outro. Ei, ei, ei! De onde ha salido esse Marciano? Gol do Messi no campo. Espectacular a jogada. Desde onde arrancou o argentino, o melhor futurista do mundo. Se há um meio-equipo, e disse que isso lhe faz com a boa ou com a mala. Marca Messi em um 20 de partidos Andresi cruzou Marca 1 Vaya o braço de 10 Vaya o braço de 10 Vaya o braço de 10 Marca 1 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 Darby the 4s Marca 1 Alcar 2 It's a moment of magic A moment of genius But Fliwetown This team which knows no fear This team which defies the odds Are right back in Preston's bases A stunning equalizing goal that is From the substitute David Poore what a goal Tchau, tchau.